E a questão do voto impresso? O voto impresso é o seguinte, eu já defendi o voto impresso por medo de que em 2000 e 2015, 2016, medo de que os petistas nomearam a maior parte dos ministros do Supremo e do TSE, então de que houvesse fraude porque eles já tiveram muito tempo no poder e poderiam fraudar as urnas para manter esse poder. Esse meu medo perdeu sentido a partir do momento que em 2016 o PT tomou um cacete nas eleições, perdeu a maior parte das prefeituras e 2018, mesma coisa, 2020, mesma coisa. Então a gente passou por três eleições com três ministros petistas diferentes comandando o TSE sem fraude. Aí um outro ponto, pô mas qual mal faria eu ter o voto, imprime, guarda numa urna, se eu precisar auditar depois para conferir se bateu o eletrônico com o físico, qual mal seria fazer isso? O TSE demonstrou que a probabilidade com o histórico que a gente já tem de ter fraude na contagem manual é muito maior do que na contagem eletrônica, por mais que você tenha eletrônica também, e aí quando a eletrônica destoa da contagem manual e a manual tem mais chance de dar fraude, a gente vai dar prioridade para quem? Ah, para a eletrônica. Bom, se a gente vai dar prioridade para a eletrônica não tem porque ter o voto impresso, porque de qualquer jeito, ah, a gente teve, beleza, teve o voto de eletrônica, discordamos, fizemos um manual, ah, então vamos com a eletrônica. Então para mim... Então meio que anulou o voto impresso. Gastou dinheiro e perdeu tempo. Para mim não fez mais sentido, e o Bolsonaro, se ele quisesse de fato ter aprovado o voto impresso, boa parte das esquerdas votaram e apoiam o voto impresso porque o Brizola defendia o voto impresso. E então boa parte do PDT, do PSB defende. Bolsonaro conseguiria ter aprovado isso quando ele entrou no primeiro ano de mandato, se ele quisesse, que é quando o presidente está mais forte porque o parlamento está desorganizado e porque ele saiu popular da urna. Ele não mandou porque só depois que ele percebeu que vai perder a eleição, que ele passou a trabalhar para deslegitimar o processo. Então o que o Bolsonaro quer no final não é voto impresso. É só deslegitimar o processo democrático para ele se fazer de golpeado e ter narrativa depois para jogar a militância para ele para cima das instituições, para cima de eleição, enfim, do próprio sistema que elegeu ele. E o mais curioso, ele não questiona as eleições de 2020 que acabaram de acontecer, que ele tomou uma sova e ele disse que a fraudada foi em 2018 que ele ganhou. Então é, aquele mais perdeu, aquele mais apanhou, ele não questiona, ele não fala nada. E de 2018 que está amplamente consolidado, ele vai dizer que ele mesmo perdeu e que teria ganhado no primeiro turno. Então para mim está muito claro que o que o Bolsonaro quer não é deixar o sistema... Porque hoje, se a gente quer falar, e eu falei isso na tribuna, deixar o nosso sistema mais confiável, tem blockchain, tem outras tecnologias, tem certificado digital, tem outras tecnologias que podem deixar o voto... Do blockchain. Blockchain você faria para além da contagem do algoritmo, que lança aleatoriamente o nome na listinha, você também faria como se fosse um contrato de cada eleitor com aquela chave, uma chave anônima, e deixaria aquilo ali guardado. E aí você batia depois a lista aleatória do sistema que o TSE já tem hoje com blockchain. Poderia ser um sistema que é muito mais confiável do que contagem em papel, mas não é o que o Bolsonaro quer, não é discutir voto auditável. O que o Bolsonaro quer é só deslegitimar as instituições para ele ter desculpa depois quando ele perder a eleição ou quando ele sofrer impeachment.